Se tem uma área que a gente, seres humanos, não suportamos, é quando Deus, é quando a palavra, ela vai lá naquele caolhozinho. Aquele caolhozinho, que caolhozinho, bispo? Aquela casquinha. E começa a raspar em cima. Você já viu que quando a pessoa tem queimadura de altos graus, quando chega lá no hospital, o que o médico vai fazer? Ele vai passar um curativo? Ele vai enrolar com um pano? Não, o que ele vai fazer? Vai raspar. Respira fundo, indivíduo. Porque se não raspar, vai ficar deformado, tu corre o risco de morrer. Mas aquela raspagem é para melhor. Enquanto nós, como um todo, não entendermos que quando Deus está falando através da palavra, é para nos alertar, é para o nosso bem. E não apenas entendermos que é para a nossa melhoria, que é para o nosso bem, mas que nós temos que colocar em prática. viveremos uma vida de mesmice. Acordaremos um dia após o outro e não sairemos do nosso lugar. igrejas tem para todos, todas as qualificações de pessoas. a cada esquina tem uma igreja, glorifico a Deus por isso. Mas tem pessoas que querem que a igreja se adapte a ele. Se a igreja não for conforme ele e ela quer, ele sai da igreja e procura outra igreja onde sacia os seus deleitos. Por isso que o Senhor certa feita diz, não sabei que vós não sois de vós mesmos. Eu queria, eu como homem natural, queria pregar diferente. Queria trazer uma mensagem todo dia, que Deus está abrindo as portas, alargando as tendas, nos dando a vitória, abrindo os caminhos, curando as nossas feridas. Mas nem sempre Deus vai fazer assim.